E aí, Aizen, Blazzy, Baleza... Que que é isso, THX? Cara, olha, é aniversário do maluco, ele falou, ô THX, meu aniversário, ganhei 5 reais no jogo do bicho, queria que você jogasse na Blaze pra me divertir no meu aniversário, falei, beleza, mano. Peraí, ele ganhou 5 reais no jogo do bicho, é? É, mano. Como que? AAAAAA Bora, mano. Entrei. Bora, mano. Parada, vem, tá bom. Vem, dá uma, dá uma averiguada aí. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Não, não, e os caras querendo proibir o jogo do bicho, o cara mó feliz ganhei os 5 reais. Ganhei, eu ganhei 5.600 jogando na milhazinha do bicho. CARAALHO! Oi! Mano, não, realmente, veio aqui, eu realmente ganhei, tá ligado? Comprei... Comprei todo mundo com 4k. Depois de botar 100k na Blaze... Ô cara, eu já acredito. Cara, sabe o que é engraçado? Tipo, tem gente que vai duvidar, mas o One realmente trabalhava no jogo do bicho, não sei se ele trabalha ainda. Trabalho não, eu trabalho, eu trabalho. A manhã tá 8 horas da manhã na banca, pô. Cês sabem todos os esquemas do jogo do bicho, cara? Todos? Cara, todos os esquemas eu sei, eu sei a porra toda. Só que assim, não adianta muito, no final de tudo a banca sempre vai ganhar, tá ligado? No final de tudo, os velhos sempre se fortem, tá ligado? Eeeeee... Que isso? Que isso? Ooooooooh! Tem velho que joga lá comigo 300k por dia, tá ligado? Só porra! Não é nem meme, não é meme, velho. Tem gente que joga pra caralho. Ele ganhou 5 mil no jogo do bicho, sem jogar, só pegando dinheiro de velho. Eu ganho comissão, pô. Eu ganho comissão, quanto mais jogarem comigo, mais eu ganho. É verdade, né? Ele disse que ganhou 5 mil no jogo do bicho, não disse que ganhou jogando. É, exatamente. Não, é, é isso que eu falei. Eu mandei no chat, eu ganhei no jogo do bicho, eu não ganhei na blazer. Na blazer eu já ganhei dinheiro, mas não foi tudo isso não, tá ligado? Cara, eu vou jogar aquele, aquele double ali. Bora de double, bora de double, foda-se. Bora isso aqui, que isso aqui é do Felipe. Cara, o double vai ser... Vai de 5 e 5. Vai de 5 e 5, tá ligado? Vai no pretinho, pô. No pretinho. No pretinho, ai. Cara, duas vezes. Como é que faço, pô? Esperando, beleza. Bora lá. É, vai agora, talvez. Pode ir. Pretinho se encontra, hein. Bora. Eu tô com certeza que vai ser preto. Mano, vai ser preto. Caralho, mano. Pô, minha bandeira nunca será vermelha. Não, já postou duas vezes. Tu postou duas vezes. Caralho, fudeu, já perdi tudo. Calma, não. Ganhei, ganhei, ganhei. Preto, 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 preto. Pree... Vem comigo, porra! Caralho. Vem, John Vlogs, vem de onde eu consigo. Mano. Caralho. Tem que riu. Só 100 mil pra você passar o jogo. Que isso, cara. Vai de 5 e 5, vai de 5 e 5. Cara, só um... De 5 e 5, cara. Não vai afobar, não. De 5 e 5. Não vai ficar afobado. Não meta o preço, não, só se foge. Vou no... Vai ser preto, Tegashinho, vai ser preto, pô. Preto, preto, preto. Cara, se não for preto, eu vou anunciar a brisa pro racismo. Mas... Talvez... Nossa, tu ia vermelho! Cara, cara, roubo, roubo. Relax, relax, relax. Relax, relax, relax. É Brasília, é Brasília. É Brasília. Queria falar, dona, mas esse one é infiltrado, hein, mano. Esse o quê? Esse one é infiltrado, hein, mano. Tá dando... Tá me enganando, né, velho? Falei nada? Fiquei imparcial, pô. Falei imparcial aqui, pô. Caralho. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Mano, calma, calma. Cinco reais. Imagina se é um branco agora, tá ligado? Caralho. Ih, tu me quer, mano. Fala esse nome. Vem! Tá bom. Tá bom, pagou. Tá, tá, tá pago, tá pago. Tá fácil, tá fácil. Tá pago, tá pago. Será que o branco vai, mano? Cara, branco assim, tu joga no máximo réu aí pra dar uma esquentada. Cara, o branco é tipo assim, é 1% de chance, porra. Menos de 1%. Menos de 1%? Vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. Meu Deus. Cara, você vai só perder dinheiro, mano. Ai, wise. O branco é doideiro, o branco é maluquice, tá ligado? Cara, é branco, é branco, é branco, é branco, é branco. É branco, porra! É branco, filha da puta! Porra! Qualquer chance, mané. Vai ser fio, mano. Não, vai ser fio! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, mano. Vem comigo, mano. Caralho. Tem, briga! Mano, tem algum infiltrato. Mano, tá bom. Vou jogar esse cincão, bora pra jogar esse cincão. Mostra o donk, mostra o donk, mostra o donk, mostra o donk. Caralho, ele está com certeza vendo a sua cincão. Mano, já posso parar, já posso parar. Não, não, joga só esse aí. Caralho! Vem! Mano, mas... Para! Fácil! Larga a Twitch, mano. Sei lá, você nasceu pra isso. Filho velho! Filho velho! Filho velho! Filho velho! Filho velho! Tá maluco? Depois dessa aí... Pô, tá ligado? Você gatou sua sorte na vida, né? Gastou sua sorte. A tua sorte foi pro caralho, TH. Já foi. Vai até perder. Vai nessa aí até perder. Quando tu perder, tu vai pro outro jogo, tá ligado? Já tá bom, já. Cara, tem um problema, tem um problema. Eu não vou perder mais. Tem um problema só. Acabei de perder. Vai pro... Vai pro Minis. Ele tá jogando Minis ali embaixo. Minis? Vamos de Minis agora. Ó... É o Brasino. Estrega tá viciado. Larguei tudo, rapaziada. Porra, 70 conto o cara se vendeu, mano. Caralho. Aí, na moral, sabe um cara viciado em jogo da bombinha, mano? É o Mineiro Léo. Mineiro Léo. Assim, certo? Campo Minado? É, Campo Minado. Exatamente. Cara, mudando a minha vida, mano. Cara, beleza. Assim... É... Bota ali cinco reais, tá ligado? Bota quinze Minas, tá ligado? Pra pagar um pouquinho mais. Quinze Minas? Pelo amor de Deus. Ali tem um número de Minas. Clica ali, ó. É, bota quinze Minas. É o básico. Escolha aqui? É, escolha. Vai na... Escolha bem. Calma, calma, calma. Th, na diagonal da direita. Que? Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Pra baixo. Vem aí. Vem aí. Não vai ter nada aí. Pode clicar. Clique aí. Ih, travou esse pá. Será que tava... Ah, não. Começou o jogo. Ah, não. Começou o jogo. Parabéns, gente. É modelo antigo, né? Ai, 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 ai. Hummm. É quase, hein? A ideia é conseguir dois diamantes. Dois diamantes tá bom. Passar disso aí é loucura, tá ligado? Tá, vamo lá. Pô, é muito boa, mano. Caralho. Inclusive, eu voltei, gente. Me dei um oi. Ai, eu vou na toa de novo, mano. Oi. Ah! Não, não, porra. Calma aí, eu nem dei a calma, pô. Caraca. Calma, calma, calma. Calma, calma. Voltei em quinze minutos. Fala. Começa o jogo aí, deixa eu sentir um. Deixa eu sentir o... Esse aí tu para no 150 aí. Chegar no 150, para, hein. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Bota o mouse no meio. Ai, caralho. Sobe em um. Sobe em um. Dois para a esquerda. Divide por três. Dois para baixo, dois para baixo. Um na diagonal para cima. Dois para cima. Dois para cima. Dois para cima. É bem isso. Três. Uh! Vem, porra! 2x. Mais um vai para 5x, tá ligado? É... É muito arriscado, mas tu pode tentar. E aí, mano? Retira agora. Ai, Zé, contigo. Retira o... Retira, ganha umas 50. Você quer o psicográfico aqui de novo? Tu escolhe, mano. Tu quer ganhar? Já ganha a unzinha, Zé. Dois para a direita. Dois para a direita de onde é que cê tá. Para baixo. Não, não. Calma aí. Um para a esquerda. Um para baixo. Um na diagonal. Para a esquerda. Embaixo. Que essendade do caralho. Dois para a esquerda. Diagonal, direita e embaixo. Vai ver aí. Uh! Caralho! 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 Do lado, mano! Do lado! Do lado! Do lado! Do lado, mano! Puta que... Caralho! Nossa, que nervoso do cara aí. Vai até 150. Vai até 150. Eu acho que eles mudam enquanto a gente vai falando. Cara, tem alguém vir na live, mano. Né. Bora. Bora aí. Caralho, mano. Deixa a Penta Pimenta fazer uma aposta aí, pô. É verdade. Ó. Retornei aqui pra Blaze, cara. Então, ó. Faz o seguinte, ó. Eu percebi que no canto superior direito sempre tem um. Clica lá que é sem falha. Qual? Canto superior direito. Mais em cima possível. É, isso aí. Isso aí mesmo. Foi? Confia. Caralho! Iiiiih! Sabe muito essa! Caralho! Sabe muito! Sabe muito! Não, não. Caralho! Só a diretora Blaze aqui! Só a diretora Blaze aqui! Só caralho! Só acionista amado! Caralho! Só a pessoa de Dubai, né, calma. Só Dubai, né, calma. E aí, retiro? Retiro ou quer arriscar mais uma? Melhor retirar pra tentar recuperar um pouco do dinheiro, tá ligado? É, eu acho que agora é retirar essa mais safe. Caralho! Só tem gênio aqui, mano. Só gênio. É, pra dar recuperada no dinheiro, senão tu vai só tomar porrada, tá ligado? Beleza. Mais uma agora. Agora, deixa eu apostar de novo aqui, ó. Vai ali, ó. Vai no canto superior esquerdo. Esquerdo. É. Agora, um pra direita. Vai na fé. Vai na fé. Uuuuuh! Caralho, mano. É se fosse no canto esquerdo. Pô, sempre tem um no cantinho, né? É, cara. O cara debaixo do cantinho. É, sempre tem um no cantinho. Debaixo do cantinho. Nossa, comecei outro. Ah, foda-se. Dá pra ir mais um. E aí? Quem vai agora? Vai tu, pô. Vai tu. É, vai. Eu vou assim, né, mano? Cara, eu vou no meio. Tem um Vox? Uh. Caralho. O canto esquerdo? É, ele eu. Mentira, pode recuperar o giro. Peraí, peraí, peraí. Tionglox. Certeza? Cara, eu vou recuperar e vamos pro próximo jogo. Vai, você tá dizendo então? É. Ai, o cantinho ali. Nossa. Eu fiquei tentado a falar pra tu botar naquele cantinho, tá ligado? Tinha que ter falado, tinha que ter falado. Sem hesitar, mano. Sem hesitar, sem hesitar. É. Sem hesitar, cara. Vamos com esse aqui agora. Vamos com esse aqui agora. Tá, o Crash é o mais engraçado que tem. Então assim. Vai de 5, vai de 5 e 5. Vamos. A ideia é... Bota o auto-retirar ali, bota no máximo 4x pra não dar bugada. A gente quer ver, 4x. Quer dizer, bota 4. Bota 4x não, bota só 4. Só 4. Pronto, vai sempre o auto-retirar aí. Vai esperar, tem que esperar acabar. Canal, mano. 3.27. Vai ser o próximo. Tá bom. Tá bom. Beleza. Cara, se bem que esse aqui tá muito grande, né? Acho que o próximo vai cair, provavelmente. É. Que isso? É o Julio Cossieno? A lógica é sempre assim. Tem muitos que já pagaram, tá ligado? Quer dizer, já taxaram. Caralho, é o Julio Cossieno nessa porra? Ninguém vai ganhar não, pô. Todo mundo já tirou. Que isso, cara? Dá pra ver ali embaixo. Vê ali embaixo. Vê se ainda tem alguém competindo ainda. Desça. Dá um scroll. Não, não tem ninguém. Acho que não. Aí os apostadores... Porra! Caralho, Julio. Filha da puta. Tá desligado. Que é isso? É, guys. Acho que não vai dar não. Que porra é essa, cara? Deixa na próxima aí. Vai na próxima, tá ligado? Porra, não. Vai se fuder, mano. Agora vai ganhar porra nenhuma. Mano, foda-se. Mano, foda-se. Vai ser um ponto. Foda-se. Tem que apertar. Calma, calma. Foi, foi, foi. Foi, foi. Hum... É, já era claro, mano. Já era claro. Pô, o negócio foi 50 mil. Não é possível que é depois voltar. Mas foda-se. Vai no... Tem outros jogos. Vai na... Cara... Vai no slot. Joga um pouco de slot pra ver. Vamos ver se o sapone vai travar meu PC. Cara, vamos escolher aqui um slot aqui. Hum... Assim, vai no véio do raio. Vai no véio do raio. Isso aqui? O que? É, eu esqueci que não. É, o véio do raio. É, o véio do raio. É, o véio do raio. Aí, o Gate of Link. Cara, mas assim, vamo lá. É. Analisa aqui, analisa, beleza. Se eles colocam aqui na primeira fileira, não deve ser o melhor, né, mano? Pra eles colocarem que o pessoal vem pra cá, deve ser porque eles perdem muito dinheiro aqui. Não, aí são mais jogados, tá ligado? A tendência é a mesma, tá ligado? Quanto mais jogados, mais taxa, mas também mais paga, entendeu? Cara, eu vou no Dragon Shades aqui. Mas, Juan, qual que é a sua garantia de que eles não manipulam os mais jogados? É, cara, o John... Na verdade é o contrário, eu digo que eles manipulam os jogados. Eu digo o contrário. Eles realmente manipulam os jogados. Essa tática de eles taxarem você e te pagarem depois de certo momento, isso é uma forma de manipulação, pô. Isso é manipular. Que isso? Não, eu tô falando deles manipularem quais são mais jogados, cara. Poder manipulado, mano. Ah, é... Isso aí eu já não sei, tá ligado? Cara, qual que é o... Posso botar esse modo demo aqui, cara? Porque só pode estar lagando tudo. Nossa, internet. Vou botar esse modo demo, hein. Modo real, caralho. Modo demo... Modo demo é... Modo demônio. Não tira dinheiro, pô. Tem que jogar com o modo normal pra começar a ganhar. Vou começar a perder também. É. Tudo lagado, né? É, joga um pouquinho de demo só pra tu ver como... Ah, tá. Entendi, não muda a porra. Entendi, entendi. É eu que tá lagando ou é o... É essa porra aqui, mano. Tá lagando tudo. Estão ouvindo, Alô? É, o modo real ali é o... Tiradinha. Cara... Que? Trezentas vezes? Menos 437. Tô no meu não, porra. Tava bugado. 300x, porra. É, deve ter bugado. Cara... O multiplicador já achava igual a... Fala. É, porque se eu abro o slot e começa a lagar, mano. Acho que eu vou parar de slot. Tava bugando a minha internet, essa minhada. É, porra. Tá travando, tá travando. É... Cara, vamos ter que ir no double e no... No crash aqui, mano. Esses aqui. Vamos botar pra cá. Ah, vai pro double, cara. Então o que funciona é esse? Ah, tá. Eu sei, eu sei. Vai ser um pretinho, mano. Tem como não. É, o que faz é que eu acho que eu não joguei agora. Dá uma pretinha aí. A gente tá rebentando. É, mano. Tão minerando foda aqui no meu PC. É, sei, andei, andei. É, que não. Esse eu não joguei, não. Vamos ver. Hum... Coringa, Galaldi! Coringa! Tu botou 10, tá? Tu botou 10 quanto, carai? Botei 10? É, porque tu apertou duas vezes. Ah, não. Tá aqui. Ué, tá aqui só cinco. Ah, não. Não sei. Ué. Tu tava com 168, não? Hum, agora não. Agora não. Comeu. Cara, eu acho que o que tava mais valendo a pena era aquele lá das minas, velho. Cara, acho que eu vou na minha casa, hein, mano. Iiiiih! Bota dois reais pra não perder dinheiro, velho. Dois reais ele vai pagar bastante, tá ligado? Não, eu acho que é go big ou go home nessas horas. Pra mim é, tipo, 150 direto. 150 reais. Quando você tiver uma montanha no abismo. Putz. Ô, só pra avisar, dá pra você apostar em todos juntos, tá? Dá pra tu apostar um pouco no branco e um pouco no vermelho, por exemplo. Ué. Entendeu? Ah, mas daí tu sempre ganha, porra. Que história é essa? Não. A tendência é continuar o mesmo, né? Dá pra tu, por exemplo, dá pra tu apostar um real no branco e cinco reais no vermelho, no preto. Entendeu? Entendi. Mas eu vim no branco que pelo menos tu garante o dinheiro, entendeu? O pessoal faz isso. A maioria do pessoal joga assim. Joga um pouco no branco e um pouco no... Nossa, eu não joguei no branco. Caralho. Ah, mano. Acredito que eu não dei. Não. Porra, eu não dei play, cara. Que merda, cara. Ó, ó. Nossa. Cuidado, cuidado. Eu fiquei, não. Agora eu não vou no branco, porra. Eu ia no branco. É, agora não vai vim. Tiiiim. Caralho, mano. Aposta não vai acabar, hein. Não vai apostar, não. Vai, agora vai ser preto, certeza. Das bombas. Que é bombinha aí, mano. Caiu pra baixo de 150, cara. Caiu pra baixo de 150. Relax, relax. É roubo, é roubo, é roubo, é roubo, é roubo, é roubo. É óbvio que é roubo, porra. Vai pro Miles que tava melhor. Vai pro Miles que tava melhor. Mano, 10 reais. No preto. Não, porra. Se não jogar, assisto. Se não jogar, assisto. A ideia é a seguinte. Uma hora tem que vir no preto, então. Caralho, agora... Agora vem, agora vem, agora vem. Vai nessa ideia não. Vai nessa ideia não, hein. Pode ser o branco de novo. Pera aí. Vou pegar um empréstimo aqui no banco. Duas mulheres. Quero vir no preto no lugar. Falei? Tá bom. Falei, falei. Recuperado, recuperado. Fuja, fuja, fuja. Dá o fuja, dá o fuja. Vai pra... Vai pro Miles, sei lá. Tudo de volta, tudo de volta. Tá fácil, tá fácil. Aí ó, aí ó. Zero de perda. Bomba. Ó. O Mine é mais divertido, cara. Tá, vamo lá. Começar. Começar. A ideia é conseguir duas, né. Se conseguir duas é 6x. Ahn... Aqui. Uh, do lado. Uh... Ai! Ó, vou um de cada vez. Um de cada vez da... 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 Calca aí. Vai, agora... Vai Penta. Ok. Aqui ó. Vai na meiuca. Diagonal esquerda pra baixo. Diagonal esquerda pra... Pra baixo. Não mentira. Direita pra baixo. Direita pra baixo. Aí. Agora vai mais um direita pra... Mais uma direita. Aí agora diagonal direita pra cima. Agora diagonal esquerda pra cima. Agora esquerda. Agora cê clica aí. Uh! Deu! Ô, magata! Ele vai ruim. Ele vai ruim. Caralho. Bora. Agora é wise, agora é wise. Vai querer que eu recupere ou você quer continuar? A gente podia tentar, né. Tá, agora... A cauta não passa pra jogar também, cara. Dá mais um ripeto. Dá mais um ripeto. Não, é... Tem um round, então. Onde é isso? Você escolhe. Ah, não, não. A gente recupera, recupera. Tá, beleza. Cada um. É isso. Agora... Nossa. Eu sempre tô com a mesma ideia de botar sempre no canto esquerdo lá em cima, tá ligado? Duas vezes, velho. Eyes in two. Eu? Vai. Vai. Olá, Lebron James. Eu sou? Oh, não. H. Ele falou que você ia pegar no meio, um na esquerda e clicar. Um na esquerda? Vai no cara! Caralho. Caralho. Macumbi. O cara é muito foda, mano. Canto... Canto... Esquerda e seri... Na... Porra, fala direito. Não, beleza. Tá falando russo, porra. Canto feira esquerda? Isso aqui? Aham. Pode confiar, Ryan. Hummm... Filha da puta! Era superior, Ryan. Filha da puta! É que ele falou em russo. Ele falou em russo. Falou em russo, meu tio. Esquistei preta aqui. Caralho. Foi eu. Foi quase. Foi quase. Tá. Pony, quer ir, vai. Quer ir mais também? Tá, vai. Vai no canto... No canto... Direito e inferior. No mais lá embaixo. Isso aqui? Direito e inferior. Pode ir. Pode ir? Pode. Putz. Ai. Ah, eles estão ficando esperto. Eles estão começando a estudar, gente. Ah, eles estão foda. Tá, agora... Agora eu tô. Um. Dois. Um! Tá bom! Caramba, cara! É assim que eu jogo. É assim que eu jogo. É assim que eu jogo. Caralho! Bravo, bravo. Braber, meu cuzão. Cara, o próximo eu tava em 18 vezes, velho. Eu ganhei quase 100 reais, velho. Bora... De novo... Ah, agora já começou. Já vai, penta. Ok, ok, ok. Confia na cauda mãe aqui, ó. Vai no meio. Diagonal. Direita. Superior. É isso aí mesmo. Vai na fé. Fé? Agora tu recupera. Mano! Tá fácil! É isso. Caralho, só tem um espírito aqui, velho. Tá maluco, moleque. Que não, que que... Mano, rapaziada, só avisando. Eu quero que se foda meus subs, meus foda apoiadores. Larguei tudo, tô indo pra Blaze, tá? E foda-se, mano. Tem que desivindicar a gente. Isso aí, cara. A gente tá... Claro, não. Sim, sim, sim. Vou pegar todo o dinheiro do estú... Vender o microfone, vender a porra tudo aqui. Vamos jogar tudo na Blaze. Querem mudar de jogo ou vamos continuar aqui? Você que sabe. Eu achei que tá bom o Mines, tá ligado? Bora, bora. Eu acho que tá dando mais dinheiro também. Aizen 2 agora é contigo. Aizen 3 agora. Caralho. Não, porque se chegar o Aizen 1 aqui não tem mais graça, né? Ele ganha todos. Canto... Superior esquerda. Vem no cantinho. Isso. Daí. Boa! Um pro lado, um pro lado direito. Que isso? Vem aí. Vem aqui? Vem aí. Aizen, eu comi em você. Caralho, moleque. 50%. Alô, Gabigol? Tá liberado no final de semana. Bora. Filha da puta. Nossa senhora. Caralho. Mano, dinheiro de pobre na nossa conta. Puta que pariu. Bora. Oni. Viu? Vai no... No... Bota o mouse no meio aí. Bota o... No canto... No canto não. É... Diagonal esquerda superior. É essa aí. Isso aí mesmo. Limite? Não, não. É a diagonal esquerda superior. Onde você tá? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Já foi. Descato. Agora sou eu. Ui. Espera aí. Tenta fazer uma rodadinha de ouro. Basicamente o quê? Tu bota um real ali na quantia. Um realzinho. Aí tu vai no número de minas. Bota no máximo que dá. 21? 24 não. Ah, 24 não. É 24. 22. O Bolsonaro tá comigo. Tá. Mitu, vem. Vem, Mitu. Calma, calma, calma. Calma. Faz o seguinte. Tu vai escolher um deles e tu vai dez rodadas nele. No mesmo bloco. Vai ser no meio, vai ser no meio, vai ser no meio, vai ser no meio. No meio toda vez. No coração toda vez. Vai lá. Já foi um. Dois. Três. Foi. Tá bom, pagou. É isso, tá bom. Era só pra testar mesmo. Bolsonaro neles. Agora é o Lula, agora é o Lula, mano. Agora é o Lula. Agora é o Lula. Beleza. Aí. Vai pagar quase nada. Claro que vai pagar, mano. Claro que não vai pagar o quê, porra? Lula. Lula neles, porra. Lula nela. Porra, ajeita de volta a porra aí, mano. Pode botar aqui a dinheiro. Bota o Silma, mano. Pagou dois MRL. Tá bom. Boa, tá bom. A picanha vai ficar dedo já isso. Quem era agora? Era eu. Era perto. Ó. Confia na Cal. Vai ali, ó. Uma pra baixo. Mais um pra baixo. Um pra esquerda. Tá aí tua resposta. Damn. Damn. Tô pra errar uma ainda, cara. Tô pra errar uma. Caralho. Caraca, o cara foi certeiro, mano. Todas ali de baixo tava ruim, tá ligado? É. Trouxando um hack, galera. Nem o Maomé foi tão preciso. Puta que pariu. O cara tá com hack 1, mano. Bora, Bill. Bora, Bill. Agora, The Aizen, 2, 3, 4. Hold 1. Vai. Deixa eu ativar o... O Night Vision aqui. PH. Fala. Sobe dois. Desce três. Três pra esquerda. Dois pra esquerda. Três pra direita. E aqui. Porra, cara. Caralho. Nossa. Aqui tu ficou quieto. Tem que esperar a confirmação. 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 Tem que esperar o negócio da gargada que eu fui. É. Porra, essa... Caralho, mano. Caralho. É o diabo, mano. É o diabo tentando. Vai, Odrindo. Vai, 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 vai. Pera aí. Porra, dois pra cima. Três pra direita. Quatro pra baixo. Ih, pera aí. Um pra esquerda. Pega essa diagonal até o final. Parou? Parou ali. Parou ali. Parou ali. Pode clicar. Caralho, moleque. Maldita Brasino, mano. Caralho. Porra. É, cara, que não é binômio não, mano. Ai, caralho. Agora sou eu. Vai, me pulou, eu acho, hein. É você? É porque eu acho que eu... É porque a gente jogou duas vezes, mas vai. Depois eu jogo. Ah, é. É... 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 Dois pra esquerda. Dois pra baixo. Dois pra direita. Aí. Tá, recupera, vai. Tá bom. Pera. Boa. Tô muito azarado, tá ligado? Nossa. Caraca. Boa, mano. Quase tava aqui. Bora. É isso, tá bom. Agora, mano. Saúde. Não, ela jogou bem, jogou bem. Quase. Caraca. Confia que a mãe recupera, Pato. Vai, Penta. Aqui, ó. Faz um olho de ponta cabeça, ó. Vai até o final pra cima. Aí. É agora. Tô... Tô falando. Uma pra direita. Tá ali, ó. Putz. Caraca. Sacanagem, velho. Olha isso, mano. Cara, bora... Bora pro... Bora pro Double ali. Só pra dar aquela resetada, né? Beleza, beleza. Bora jogar aqui. Cinco. Caralho. Nossa, eu joguei 65. Bora no branco. Vai vir branco, vai vir branco. Caralho. Aí, acabou. Acabou. Se ele faz isso, acabou. Acabou a live. Mas é uma porcentagem, é. Nossa. Ali é no preto, hein. Caralho. Tava quase. Cara, eu vou mais uma. Do branco. Mais um... Ok, mais um do branco. Caralho. Caralho. Brumos. Brumos. Vourcing, então. Ai, luva. Ah, checeba. Jumentinha. Não pô... Seja os seus animais. Ui, 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 ui. Ui, ui. Sacanagem. Ai, sacanagem. Pô de vermelho. Pô de vermelho. Cara. Pô de vermelhinho. Pô de vermelho. Cara. Pô de vermelhinho. Vai vir o vermelho agora, confio. É, nós já tá muito abaixo, já perdemos dinheiro pra caramba, hein. É, mano, tá. O Double, ele é muito bom, porque você pode ganhar muito dinheiro, mas pode perder muito também, caramba. É, realmente. O Miles é pior, pô. O Miles é bem pior. Não, mas eu acho que o Miles é mais consistente. Ah, não, mano. Nossa, cara, assim. Caralho. Ok. Cara. Vai o Qzinhozinho vermelho. Não, é o branco, é o branco, é o branco, é o branco. É o branco? O anel branco. White lives matter. White lives matter. White lives matter. Eu confio. White lives matter. Foram esses brancos, cara. Que morram todos. Filhos das putas. Que é aquela roleta ali, que que é? Qual? Qual era ali, ó? Vem ali, vem ali. Roleta? Ah, é mesmo, tem como... Ah, essa aí é... Roda aí, roda aí. Essa aí é uma roleta de área que tem. Uh... Mas tem como ganhar... Nossa, eu tava... Eu acho que o aumento o Raid ganha. Caralho, eu tava esqueci de pegar essa porra pra conseguir duplicar o meu depósito. Nossa, que biada. Ah, então... Aí, aí... Aí, depois eu te dou isso pela... Pô, depósito é mais, foda-se. Ah, tá, vamo... Nossa, é isso aí. Ué, porra, é... Tá aí, foda-se. Isso aí é foda-se, tá ligado? Só se visse o bônus de depósito, tá ligado? O bônus de depósito que era bom. E aí, se o depósito tava sem conta, eu ganhava 200 de bônus, tá ligado? Dá pra brincar um pouquinho mais. Tá, cara, relaxa. Eu não entendi como esse crash funciona. Cara, basicamente... Vai subir o dinheiro e dobra seu... E dobra não, né? Multiplica seu dinheiro pelo valor que tá subindo. É, entendeu? Vai subindo até... Aí, se der o crash, você perde tudo. Não tá com o valor ali em cima, tá? Vou botar o valor. Ah, aí tu tem que parar no meio. Não, eu tô só vendo. Dando uma olhada. Pera, pera. Eu acho que é um jeito muito bom de ganhar no crash, é tipo... Se tu vê que chegou a 1.3 ali, tu já tira. Ué, mas isso aí vai pagar pouco. Não, mas o importante é pagar consistente e não pagar muito, tá ligado? É bom ganhar de pouquinho em pouquinho do que ganhar um monte de uma vez. Então, tudo bem. Mas assim, as inconsistências em 1.3 não compensam a longo prazo, entendeu? Tem que ser no mínimo. Ah, sim! Não, mas o crash não é pra ser a fonte principal de dinheiro também, né, cara? Ele é mais pra fazer um bagulho pra você resetar o engine dos outros. Então, a maioria dos pessoas que jogam é no crash pra ganhar dinheiro. É, porque o pessoal é burro, né? Realmente, concordo com você. É, se fosse inteligente, tinha um emprego e não tava nada jogando na Blaze, né? É, se bem que tem várias pessoas que trabalham na Blaze, né? Que isso, mano? A gente não pode falar nada, né? Explodiu uma bomba aqui, Dona. A gente não pode falar nada. Bora de bomba? Bora de bomba. E o bomba? É o bomba, assim. Joga na casa da mão do branco. Joga a casa na mão do banco. Eita, cara. Do banco o quê? Ah, tá, entendi. Hipoteca a casa? Tô pensando nisso, cara. Tô ficando meio viciado. Hipoteca o canal, mano. Rapaziada, eu vou fazer um bolão aqui, um... Um bolão não, como é que fala, cara? Um leilão. Histopia. Vou jogar na Blaze. Tá, vou começar aqui. Eita. Caralho. Relaxa. Tá na jogada de recupero. Agora sou eu. Vai. Ó. Fechar os olhos aqui. Trazer o Chico Xavier pra me ajudar. Ó. Eu sinto. Ó, vai... Diagonal superior esquerda. Esquerda, esquerda. Ah, tá falando. Ele tá vendo. Não, vai até o final, vai até o final. Tá vendo o chat. Aí agora tu desce até o mais baixo que der. Aí você vai até o mais pra direita que der. Sobe um. Só um? É isso aí, é esse daí que vai estar. Recupera ou eu vou continuar? Falei. Agora... Tô me sentindo... Ó, ó. Tô sentindo que vai dar bom isso aqui. Vai no meio. Um pra cima. Aliás, não, um pra baixo, um pra baixo. Sentindo um pra baixo ali. Isso aí mesmo. Manda bala. Putz. Cara, no meio era o meio. The mid. Aizen. Eu. Tocando violão aí. Pega esse piozinho. Desce dois. Pega a diagonal da esquerda. Até o máximo que der. Escorrega lá pro final da fileira. Sima? Não. Ah, tá. Pode clicar aí. Damn, nigga. Caralho. Caralho. O Brasil não tá foda. Oni. Tá mesmo? É contigo, mano. É contigo. Vou fazer de olho fechado, hein. Vai botar o mouse no meio aí. Não tô ligando. Tá no meio. É... Sobe dois. Um pra esquerda. Dois pra baixo. Aí. Pode ir. Boa. Desse ponto aí onde você acertou, vai três pra direita. Vai. Tá bom. Caralho. Damn! Caralho. O olho fechado ajudou. Caralho. O olho fechado ajudou pra caralho. Caralho, velho. Experimenta fazer esse... No endário. Caralho, peraí que agora, mano. Eu vou... O olho fechado... Ele tá no escrow ali Pai, já vi a Q, mano Pai, já vi a Q, mano Alguém clipe, alguém clipe Puta merda Clipe aí, guys Se fosse o Akag Se fosse o Akag, eu conseguiria Caralho, vamos botar a atenção do Akag, mano Akag ou ST, mano Cara, mas agora a gente tá ganhando, hein, mano Estamos brincando, brincando É, por enquanto tá no lucro ainda Tá ligado Cara, aquela sorte A gente teve ali, que eu tive no início ali No branco É, aquela sorte ali, meu irmão Tu nunca mais caga desse jeito Ah, é? Não vou entrar, não Cagou sangue Caralho, ah, já tiveram Eu não vou entrar, não Porque já tem dois brancos aqui, vai Dois Quatro Bora Cara, em doze jogadas, deu quatro brancos lá Tô falando brancos, vou chamando Se tu tivesse Se tu tivesse metido o louco ali em o TH Porra Namorou Eu falei, cara, mas Tentaram segurar a besta, né Vai Agora fui eu, aí é o Aizen, né É isso aí Aí apenta, apenta Apenta, apenta Ó Diagonal, esquerda pra cima Vai, um pra esquerda Aí um pra baixo Aí Diagonal, inferior, direita Aí agora tu sobe um Aí Diagonal, superior, direita Aí de novo, diagonal, superior, direita Tinha mais um passo Tinha mais um passo, mas beleza Puta Nossa, cara Vai Aizen Ok Pô, acabei de ver um negócio aqui que deixou tão assustado Que Caralho Que que foi? Não, é só um detalhe de Silent Hill 2 Mas Pega esse meio aí Sobe 2 Em homenagem a Silent Hill 2 Vamos de 2 em 2, né Dois pra direita Dois na diagonal Pra baixo Dois pra diagonal na direita pra baixo também Que? Dois pra esquerda Confirma, candidato? Confirma É Confirma Confirmado Agora remake 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 Vai querer continuar ou não? Bora Recupera ou continua? Bora Sabe essa esquerdinha aí? Esquerdinha não, né? Tá no meio, tá no meio? Pior que não, mano Sabe onde é que tá? Não, não tô falando Começa aqui no meio a contagem? Não, não Pega no diamante Ah, tá no diamante, beleza Eu fui de 2 em 2 Dois, Silent Hill 2 Vinte e dois Pega um pra direita Pega um pra direita Pega mais um Pode clicar Aaaaai Era que... Que disso, cara? Era vinte e dois pra esquerda, mano Caralho Que leitada Cara, vou só na esquerda Vou só na esquerda, confirmado Emita de filme O Blaze provou É que tava sem a Kaga, mano Tava sem a música Ah, é real, 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 real A música que eu não ia tocar agora Bom, tem que botar a música... Essa aqui, mano Vou deixar o P O P de a Kaga é top Cara, essa aqui, mano Quem errar com essa aqui, mano? Já era Ai... Ah, não, não Essa daí... É One agora? É One, é One, é One Tá Olha lá Vou fechar os olhinhos aqui Porque eu sou um bebê Olha lá Dois pra direita Dois pra diagonal Na esquerda superior Dois pra esquerda Vai 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 Fui Tá, dois pra direita e vai Vai Ah Tá, man Caralho Fiquei triste Eu ia falar um só Tava entre um e dois pra direita Tá ligado? Ou um, dois pra baixo E vai ganhar todo jeito É assim Caralho Quase, quase, quase. Ah, mano. Aí fiquei bem, fiquei. Agora sou eu, mano. Cara, agora eu vou três jamantes. Três jamantes, mano. Já não. Já não, mano. Mano, tem que fazer um compilado das Epic Fails daqui. Caralho, mano. Foda, ia ser um farolá, mano. Cara. Bora pro double, cara. Vamos ver se tem um branco aqui. É, bora pro double. Pô, acabou de sair um branco, mano. Põe no branco, eu confio, eu confio. Cara, vou botar um real no branco, vai. Põe no real no branco, vai sair. É 1.7. 1.7. Pô, acho que não foi. Pô, não foi. Nossa, se der, hein. Cara, se der, eu vou matar alguém, mano. Caralho. Ué, bugou? Deu não, deu não, deu não. Tá safe, tá safe. Ah, beleza. Sabia que não era pro Facebook. Hehehehe. Beleza.